Em relação à primeira questão de se pretenderes fazer ou promover o referente, vou perguntar para a população se quer democracia direta. No nosso projeto o que defendemos é a criação de um partido de democracia direta que vá a eleições, portanto o referente serão as eleições. Quem quiser democracia direta, através da nossa forma de viver esse sistema, ou votará ou não votará em nós, nas eleições. E portanto é isso. Se a maior parte da população votar em nós, terá democracia direta inevitavelmente. Se apenas uma minoria votar em nós e conseguirmos ainda assim ter alguns eleitos, a democracia direta estará representada nos devidos órgãos na proporção dos votos que tivermos. Não sei se se consigo. Em relação a quem é que define as questões que são colocadas a votos na plataforma eletónica, a própria população tem essa liberdade. Ou seja, a própria população. Porque estamos a falar, pode ser que todo o tipo de questões, sobre todo o tipo de assuntos. Qualquer cidadão, na outra forma, tem a liberdade de colocar em cima da mesa a questão de considerar que é relevante para si. E depois, digamos a popularidade, entre aspas, dessa questão é que irá determinar se tem interesse também para os outros cidadãos ou não. Ou seja, se mais ninguém se manifestarem interessados se querem votar naquela questão, se calhar não é uma questão muito relevante. Se um milhão de pessoas manifestarem interessados e votarem é porque é uma questão relevante. Mas eu fomos sobre isso. Sim, mas se houver, por exemplo, que o Domingos mete uma questão sobre o mesmo assunto e o método, não, vocês devem-lhe perguntar é desta maneira. Há algumas ferramentas, digamos, na plataforma para se poder cruzar. Não há a passar. Ou seja, se eu achar que é uma questão idêntica ou semelhante a outra já existe, posso assinalar isso e aí será que essa situação é relista. Obrigado. Obrigado.